Vamos falar então dos LFOs. Vamos começar um som do zero aqui. Então, o que são os LFOs? São os osciladores de baixa frequência. Eles ficam oscilando para baixo de 20 Hz, então a gente nunca escuta o som que eles geram, mas a gente consegue dar um movimento para vários parâmetros utilizando eles. Então, vamos vir aqui, vou habilitar E, fazer E modular F, vou fazer algumas oitavas aqui, vamos suavizar F e vamos suavizar E. Vamos ver então, vamos fazer alguma modulação em cima disso, até para ficar mais interessante. Vamos já pegar também, vamos ligar Z e vamos passar por Z. Por que não até, para ficar mais divertido, passar por X também. Vou dar um ganho aqui brutal em X e aumentar um pouco o volume dele. Vou tirar um pouco da simetria aqui e ficou meio Doors. Legal. Vamos pegar, então, vamos partir aqui para as modulações. A gente pode pensar, então, até trabalhar primeiro no Z. O Z também vai fazer essa modulação. O que ele vai fazer? Ele vai modular o nosso cutoff do filtro. Então, aqui, a gente está indo para o positivo. Botei agora para o negativo e ele ficou mais interessante. Vamos ver o que a gente tem aqui no nosso filtro. Então, esse movimento que ele está fazendo, é como se estivesse meio que movimentando assim com a mão. Mas é o que a gente percebe de som e sendo gerado por essa modulação aqui. Acho que eu peguei meio pesado. O que seria deixar mais agudo e o que seria mais grave. A gente pode pegar aí também, é uma coisa bem interessante, deixar conectado esse som e daí usar o LFO para a gente pegar... Desculpa, usar o Modulation Wheel para poder fazer esse filtro funcionar ou não. Então, eu estou fechando o filtro. Usando a modulação do LFO. É ele que está editando o ritmo. Mas é a Modulation Wheel que faz ele acontecer ou não. Os outros parâmetros aqui também são assim. A gente precisa do After Touch para ele funcionar. A gente precisa do Brief, a gente precisa do Control 1, o Control 2. O que você também não precisa meio que se desesperar em relação a isso. É que em qualquer DAW que você for usar. Você tem aqui no controle de envelope. Você vai ter sempre os controles de MIDI. Então, o Brief, o Channel Pressure, que é a mesma coisa do After Touch, também está aqui. O FX Control 1, 2 também está aqui. Então, você pode já usar esses parâmetros que são padrão para já realmente conectar aqui e fazer as suas modulações. Eu indico até, como meio que uma ferramenta de estudo, você fazer o seguinte. Pega e seleciona presets aqui, por exemplo, vem no Browse e vem lá FM8 Factory, que são os sons realmente de fábrica. Os sons construídos para o FM8, que vão ter modulações, vão ter efeitos e tudo mais. Escolhe, por exemplo, um banco de pad. Vai lá para a aba Modulação e começa a tentar analisar o que tem aqui e como é que você pode aprender em relação a isso. Então, esse, por exemplo, Modulation View, olha que interessante que ele deixa. Deixa eu ver o After Touch. Então, você tem já desses dois controles separados. Tem aqui, o Elefo 1 e o Elefo 2. Também pode ver o que eles estão influenciando, como que eles estão manipulando o som. E vai seguindo aqui, procurando presets que sejam interessantes. Olha, esse tem o Modulation View, fez tanta diferença. Esse tem After Touch, tem Brief, tem Controller 1, Controller 2. Então, se inspire aí nesses presets. E também, claro, pegue de repente os presets que você já usou e perceba como você pode fazer coisas com mais expressividade, usando aqui essa aba de modulação, que, claro, ela é um espelho do que acontece aqui em cada um dos operators. É uma maneira um pouco mais rápida de você poder modificar as coisas. É uma maneira um pouco mais rápida de você poder modificar as coisas.